Olá pra você que nos acompanha nesta terça-feira, 27 de julho de 2021 e luto na dublagem brasileira. Morreu hoje um dos maiores dubladores, né? Por exemplo, o dublador do Scooby-Doo. Quem não conhece ou não se identifica com a tradicional dublagem do Scooby-Doo, o Orlando Drummond, seu peru, faleceu aos 101 anos nesta terça-feira, morreu em casa, falência múltipla dos órgãos e deixa um legado irreparável, um legado inquestionável. Então, aos familiares e amigos, o nosso sentimento em relação ao falecimento do Orlando Drummond, seu peru, que faleceu aos 101 anos nesta terça-feira. Repórter Leandro Amaral. Repórter Leandro Amaral